Opa, tamo aí, dessa vez pra mais uma runzinha de Broteito aqui no canal, videozinho da vez, eu vou tá continuando aqui, indo atrás das conquistas do mod do Isaac, né? Ainda tá faltando bastante personagem pra me adquirir eles, e eu vou estar utilizando aquele modo do Boss Rush pra poder ir atrás das conquistas, né? Bom, eu vou fazer uma runzinha só até Wave 20 mesmo, tá? Porque esses dias eu tô meio sem tempo, e eu preciso adiantar alguns videozinhos, porque esse fim de semana eu devo fazer uma viagem, então vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas vamos lá. Bom, o personagem aqui da vez vai ser o Cain, ele é um personagem que tem 10% de chance de dobrar o valor dos materiais que eu coleto, o que é interessante. Ele também começa com mais 10% de dano, começa com menos 250% de alcance, começa com o item do pé da sorte, que é aquele item que me dá sorte toda vez que eu coleto o material, né? Na verdade, tem uma chance disso acontecer. Ele também começa com 10% de velocidade positivo, e modificação de alcance pra ele é reduzida em 70%, enquanto modificação de dano ranged é aumentado em 20%. Fora isso, modificação de velocidade de ataque pra ele também é reduzida em 20%, né? Bom, vamos fazer uma runzinha bem simples, eu não vou inventar muita coisa, eu vou começar com o item aqui das Lágrimas do Isaac, tá? Porque eu vou precisar de bastante velocidade de ataque, e pela categoria que elas são, elas vão me dar essa velocidade de ataque, por mais que vai ser um pouco reduzido por conta do personagem, esse modo de jogo se favorece muito de velocidade de ataque e de dano também, né? Além de cura logo no comecinho. Bom, vou jogar na quinta dificuldade do jogo, é isso até o Eve 20, no modo de boss rush, né? Vamos lá. Bom, o primeiro chefe aqui já não começou muito bom pra mim, né? Esse chefe aqui provavelmente é o mais chato de enfrentar logo de cara nesse boss rush, porque ele fica se teleportando de um lado pro outro. Então, principalmente no comecinho que você praticamente não tem nenhum upgrade, né? Isso faz com que a boss fight fique um pouco mais longa do que realmente deveria ser, mas vamos lá. Dá pra derrotar ele tranquilamente, tá? Até porque esse primeiro chefe, ele causa só um ponto de dano, enquanto eu tenho 10 pontos de vida, inclusive eu tenho espaço suficiente pra poder ir atrás aqui das arvorezinhas de cura, tá? Então, isso não vai ser um problema me manter vivo contra esse chefe. Mas uma coisa que tá bem chatinho é que eu já tô percebendo que alguns dos meus projéteis, né, acabam errando o boss. Isso tudo bem. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o mais chato de enfrentar nesse modo. E provavelmente o mais difícil pro começo, porque ele é o único chefe que tem bastante mecânica que pode te causar uma quantidade alta de dano logo nesse comecinho. Além de ele ser bem evasivo, né? Ele ficar esquivando dos seus ataques meio que toda hora, né? É um pouco chato isso, mas tudo bem. Beleza, consegui derrotar ele. Eu peguei 3 niveizinhos aqui pra destruir várias árvores. Bom, isso aqui sem cura não vai rolar. Então, eu vou reciclar o item. Eu vou pegar porcentagem de dano. Aqui eu vou optar pela regeneração de vida. Eu vou pegar o dano ranged no lugar da roleta, tá? Pegar uma lágrima. Pegar cicatriz. Não errou. Mais uma lágrima. Bom, esse começo do jogo, obviamente, eu vou focar totalmente em pegar a maior quantidade de lágrimas que eu conseguir. É isso daí. Eu já consegui maximizar logo 6 cópias da lágrima, o que é muito bom pra mim. E vamos lá. Bom, o segundo chefe também já é um chefe bem chatinho de enfrentar, né? Eu não dei muita sorte aqui com os bosses que estão aparecendo pra mim, mas tudo bem. Esse aqui foi bem mais rápido, né? Até porque eu tinha bem mais cópias das armas. Bom, lagartixa eu vou pegar porque veio de graça. Não tem o porquê eu não pegar. Aqui eu vou optar pela armadura pra ser um pouquinho mais tanque. Pegar o upgrade da lágrima. Dar um reroll. Eu vou pegar a lente porque é mais dano. Errolzinho. Mais uma lágrima. E mais um reroll. E mais uma cópia da lágrima. E vamos lá. Bom, pra esse começo de jogo eu já tô bem estabilizado, né? Minha quantidade de dano não está nem um pouco ruim. Juntamente com a velocidade de ataque. Conta da categoria de arma que eu tenho. Então isso aí é muito bom. E vamos lá. Tentar gerar bastante sorte aqui pegando os materiais. Bom, colete de couro vai me dar esquiva e armadura. Então eu vou pegar. Aqui eu vou pegar essa coleta. Não é exatamente o melhor upgrade do mundo coleta pra esse modo de jogo. Porque você precisa ficar forte bem rápido por conta dos chefes, né? Mas ainda assim me ajuda a upar um pouquinho e me gerar material extra. Vou pegar aqui o upgrade da lágrima. Vamos dar um reroll. Mais um upgrade da lágrima. Errollzinho. Mais um upgrade. Também vou pegar uma cópia do café. Porque por mais que reduz o dano, a velocidade de ataque é muito mais do que bem-vinda, né? Por mais que seja uma redução de 20%. Ainda são 8% de velocidade de ataque que eu vou ganhar. Então pra mim vale bastante a pena. Bom, beleza. Agora eu devo estar um pouquinho mais tanque no quesito de armadura. Mas minha vida máxima definitivamente eu preciso melhorar um pouquinho ela. Mas tudo bem. Bom, jardim eu vou pegar porque é uma fonte de cura. Chance crítica também vale a pena. Aqui eu vou de regeneração de vida pela qualidade. Vou combinar duas lágrimas pra pegar essa. Dar um reroll. Pegar o upgrade da lágrima. Mais um rerollzinho. Mais um. E novamente vamos fazer o upgrade das lágrimas aqui. A placa de metal eu não vou pegar ela no momento. Porque eu acho que eu já tenho uma quantidade bem bacana de armadura. Eu preciso pegar mais a vida máxima no momento. E aumento de dano o máximo que eu conseguir. Bom, beleza. O boss aqui da mosca eu consegui derrotar ele com uma relativa facilidade até, né? E é isso daí. Bom, isso aqui eu vou pegar a velocidade em troca de alcance. Porque esse personagem não vai ter alcance, tá? Patriotismo é meio caro. Eu vou pegar esse aumento de dano em troca de velocidade. Dar um reroll. Pegar o upgrade da lágrima. A largatixa eu vou deixar passar. Porque, bom, eu não necessariamente tenho que ficar me preocupando com coletar material no chão nesse modo do jogo. Porque, basicamente, vai ser só os chefes que vão derrubar material e, de vez em quando, uma árvore ou outra, né? Então, eu não tenho que, necessariamente, ficar tão preocupado com o alcance de coleta ou atrair os materiais pra mim. Porque, desde que eu derrote o chefe e vá pegar o loot dele, não tem problema nenhum pra aqui, né? Beleza, vamos lá. Agora, já vai começar a aparecer dois chefes por wave, o que dá uma boa dificultada aqui no modo de jogo. Então, eu gostaria de melhorar um pouquinho mais o meu dano. Mas, vamos aí. Fazendo o que der. Beleza, eu consegui garantir mais um baúzinho da árvore. Bebê elefante eu vou pegar porque veio de graça, mas é quase que inútil, a menos que o chefe spawn em inimigos, né? Mina terrestre eu vou reciclar. Eu vou pegar aqui esse roubo de vida, porque eu não estou usando dano elemental. Aqui, eu vou acabar optando pela chance crítica. Bom, o roubo de vida é interessante, mas eu acho que eu vou de velocidade de ataque. Combinar duas lágrimas pra pegar essa daqui. Mais um re-roll. Vou pegar o upgrade dessa lágrima aqui. É um re-roll. Mais uma lágrima. E vamos continuar fazendo upgrades aqui. É, o item da sabedoria, ele pode ser bom, mas ao mesmo tempo ele também pode ser bem ruim. Então, não sei ao certo se ele vale tanta pena, porque eu vou perder direto 20% do meu dano. E depois de 20 segundos de wave, eu recupero o 20% de dano que eu perdi e depois disso começa a aumentar. Só que pra enfrentar chefe, geralmente não vale tanto a pena, tá? Então eu vou pular esse item, porque eu realmente não quero ficar os primeiros 20 segundos da wave causando menos dano do que eu deveria, tá? Principalmente, porque muitos dos chefes não tomam 20 segundos pra serem derrotados com a quantidade de dano que eu tenho atualmente. Então, não vale realmente a pena pegar o item da sabedoria na situação atual que eu tô. Até porque eu não tô demorando tanto assim pra derrotar os chefes, porque se eu tivesse, provavelmente, a minha situação no jogo ia tá bem ruim, né? Se fosse 5% de dano a cada segundo seria mais interessante, mas a cada 5 segundos não acho que vale a pena, não. Bom, comida estranha eu vou pegar uma cópia porque veio de graça. Bom, roubo de vida com chance crítica com certeza eu vou pegar. E aqui eu posso ir por mais chance crítica ou ir de velocidade de ataque. Eu acho que eu vou de chance crítica porque eu não tenho redução pra essa modificação, tá? Eu vou pegar um tupom, vou pegar uma sacola porque os bosses sempre derrubam baú. Eu vou pegar o upgrade da lágrima, eu vou perder um pouquinho do meu dano pela chance crítica, vou dar um reroll. Eu vou travar a lágrima, a jaqueta do leitador e a sacola. E vamos lá pra wave 8. Beleza. Bom, dois chefes iguais, então não deve ter muito problema aqui pra mim derrotar eles porque esse butcher aqui, o açougueiro, né? É um chefe bem fácil, desde que eu não dê bobeira, tô bem tranquilo. E vamos lá. Beleza. Primeiro chefe derrotado, mais um chefe derrotado. É isso daí. A jaqueta do leitador aqui eu vou pegar, tá? Porque no finalzinho da wave sempre spawn na árvore e às vezes eu consigo pegar mais itens dando hitkill nelas, né? Máquina de reciclagem eu vou pegar porque eu tô reciclando bastante item. Salsete Assustada também aumenta no meu dano. Inclusive eu vou pegar aqui o dano elemental por conta disso. Pegar o upgrade da lágrima, jaqueta e a sacola, dar um reroll. Mais o upgrade da lágrima. Combinar duas lágrimas pra pegar essa daqui, dar o reroll. Ou mais um rerollzinho. Eu vou travar a máscara da praga. Ela é útil, mas no momento acho que não. Porque eu prefiro manter os dois tipos de regeneração enquanto eu posso, tá? Do que ficar só com um tipo de regeneração. Porque o roubo de vida, da maneira que ele funciona, Quando você não tem uma chance muito alta, Às vezes a regeneração acaba sendo um pouquinho mais útil, tá? Beleza. Bom, o Rino aqui foi derrotado. Agora só tá faltando o outro chefe aqui do monge, né? E é isso daí. Eu tô tomando bastante dano. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de armadura e vida máxima do que eu tenho atualmente. Mas ainda tá dando pra vencer as waves. Máscara da praga vindo de graça, eu acho que ainda não. Abóbora eu vou pegar uma cópia. Eu vou pegar essa armadura aqui, porque eu sinto que eu vou precisar. Combinar duas lágrimas pra pegar essa. Vou pegar o alienígena gentil porque é mais dano e mais vida máxima. Perder um pouquinho de velocidade por mais dano. Dar um reroll. Pegar o upgrade da lágrima. Um rerollzinho. E, bom, eu vou atravar essa lágrima aqui. E vamos fazer a wave 10, né? Bom, a wave 10 provavelmente é a última wave mais tranquila que eu vou fazer aqui, tá? Porque depois disso começa a ser três chefes pro wave. O que dá uma boa dificultada aqui pra mim. Mas vamos lá, né? Eu tô tomando uma quantidade de dano bem elevada pros chefes, tá? Definitivamente não é o ponto que eu gostaria de estar, tá? Eu não tô me curando tão rapidamente assim. Mas vamos lá. Gostaria também de estar causando um pouquinho mais de dano pra derrotar os chefes com mais facilidade. Mais uma cópia da sacola. Hellfire com certeza eu vou pegar. Bola Cyborg também. Bem, bom, aqui vai ser a armadura. Eu vou combinar duas lágrimas pra pegar essa daqui. A isca. Ahn. Eu acho que não. Vou dar o rerollzinho. Essa isca aqui eu vou pegar porque é regeneração de vida. Combinar mais duas lágrimas pra pegar essa daqui. Mais um reroll. E vamos lá. Bom, eu tô com seis pontos de armadura. Não é exatamente a melhor armadura do mundo. Mas é uma quantidade bem razoável, né? Bom, aqui definitivamente eu não quero deixar os inimigos dos orvinhos spawnarem, tá? Porque isso daí ia prejudicar bastante a minha build. Mas eu acabei sendo derrotado bem antes, né? Eu realmente não tava muito tanque. Mas tudo bem, vamos tentar de novo aqui, tá? Bem complicadinho vencer com esse personagem. Na verdade, vou voltar pro menu rapidinho. Porque eu quero testar outra arma, tá? Já que eu fui derrotado, vou pegar o Kayin de novo. Porém, vamos ver uma arma que causa um pouquinho mais de dano nos inimigos. Talvez a Shredder é interessante. Também tem arma médica que me dá uma boa quantidade de roubo de vida. Vamos testar a arma médica, vai? Essa quantidade de roubo de vida dela pode me ajudar bastante com a cura. Tá jogando aqui de novo na quinta dificuldade. E no modo do boss rush de novo. Obviamente, né? E vamos fazer uma segunda tentativa. Bom, a quantidade de roubo de vida aqui nessa arma médica é bem mais interessante. E eu não tenho que me preocupar tanto assim com dano em área. Porque, querendo ou não, esse modo de jogo, se você não for enfrentar um chefe que de fato fica spawnando inimigo, você não tem que se preocupar com perfuração ou ricochete na build, né? Claro que é interessante pegar um pouquinho. Mas não vai fazer toda a diferença do mundo. Beleza? Primeira wave derrotada. Lula de box eu vou reciclar. Prefiro o material no momento. Um pouquinho de velocidade de ataque. Dano ranged. Uma arma médica. O dente feio. Cicatriz é bem interessante. Mais uma arma médica. Errouzinho. Eu vou travar o alienígena gentil. E vamos lá, né? Bom, uma coisa que é bem interessante da arma médica é que ela, por si só, já tem uma quantidade de roubo de vida bem alta. Então, meio que é uma arma que já tem um sustento de vida bem bacana. Sem eu ter que ficar me preocupando em pegar isso como upgrade, né? Porque é muito bom. E vamos lá. Mais dois niveis aqui. Tentáculo, chance crítica e chance de cura. Muito bom. Mais velocidade de ataque. Eu vou de coleta um pouquinho. Pegar o upgrade da pistola. Pegar o alienígena gentil. Vou travar a cicatriz. E vamos lá. Bom, o upgrade ali da cicatriz, ele é interessante porque o alcance desse personagem já é bem reduzido. Então, eu realmente não me preocupo tanto assim. E ganhar mais experiência acaba sendo muito bom. Já que a quantidade de experiência nesse modo do jogo parece ser bem limitada, né? Por mais que os chefes dão uma quantidade bem alta de loot e dá pra soltar bastante nesse comecinho do jogo, eu não sei se isso exatamente compensa tanto. Bom, isso aqui eu vou reciclar porque eu não quero perder dano ranged. Isso aqui eu também vou reciclar porque eu não quero perder a vida. Vou pegar o dano ranged aqui. Pegar mais uma cicatriz. É um reroll. O café e o alienígena gentil. Dá mais um reroll. Vou travar a arma médica. E vamos aí pra wave 4. Bom, aqui eu já tô aumentando bastante o meu dano. Bem mais do que eu tinha aumentado nesse mesmo ponto daquela outra run, né? No quesito de roubo de vida eu já tenho bem mais só por conta da passiva da arma médica, o que é bem interessante. E eu também tenho a regeneração de vida, né? Porque a arma médica, além de me dar o alcance, também vai me dar uma quantidade de regeneração de vida que é bem útil pra esse modo de jogo, né? Considerando que eu não tenho que me preocupar com hordas de inimigo, é bem tranquilo. Bom, a planta eu prefiro reciclar. Aqui eu vou de chance crítica, mais dano ranged, pegar arma médica, um reroll. Travar a marca do caçador aqui e vamos lá. Bom, essa marca é bem interessante porque ela vai me dar chance crítica e dano ranged, o que é duas coisas muito boas pra minha build, né? Só que é meio que indiscutível se é bom ou não. É um dos itens melhores de tier 2. Provavelmente o item de tier 2 mais forte que eu poderia pegar pra essa buildzinha aqui. E é isso daí. Mais uma wave completa. É, esse tier aqui eu vou optar por reciclar, tá? Aqui eu vou pegar a coleta pela qualidade. Pegar aqui a marca do caçador pra me dar chance crítica e dano. Vou dar reroll. Mais um, mais um reroll. Essa cola eu peguei em algumas runs, mas eu não sinto que ela é tão interessante. Eu prefiro focar um pouquinho mais em outros upgrades, né? Pegar arma médica e eu vou travar a lente. E vamos lá. Bom, agora vai começar a aparecer dois chefes, então... Vou ter que me preocupar um pouquinho mais. Porque dependendo da combinação de chefe que spawna, tá? Fica bem complicado de fazer essas waves. Principalmente se você não tiver uma quantidade muito boa de dano ou de sobrevivência. No caso aqui eu tenho bastante sobrevivência pelo roubo de vida. E eu também tenho uma quantidade decente devido a minha regeneração de vida. Mas eu tô precisando de um pouco mais de armadura e um pouquinho mais de vida máxima pra ficar numa situação mais tranquila, né? Beleza? Mais um baúzinho. E vamos lá. Isso aqui eu vou reciclar porque eu prefiro manter a chance crítica alta. Pegar o fertilizante porque a coleta é muito bom. Aqui eu vou de vida máxima pra ser um pouquinho mais tanque. Pegar a lente, dar um re-roll. Combinar duas armas médicas pra pegar essa. Re-rollzinho. Mais um re-roll. Mais uma cópia do fertilizante não vai fazer tanto mal. E espírito lutador até pode ser útil, mas eu vou ignorar ele. Eu realmente quero pegar upgrades que vão funcionar a curto prazo aqui na minha build, tá? Não vou ficar pegando muito upgrade a longo prazo porque eu preciso ficar forte bem rapidamente. Então definitivamente não vale muito a pena eu correr atrás de upgrades que não vão fazer basicamente nada. Só que a longo prazo vão ser interessantes. Porque esse modo de jogo aqui eu realmente não tenho muito espaço pra ficar fraco no jogo, né? Eu realmente tenho que me manter forte o mais rápido que eu conseguir. Porque a partir do momento que fica três chefes fica bem complicado de esquivar os ataques, tá? E se você for bem papel complica um pouco. Bom, isso aqui eu vou reciclar porque eu não vou fazer engenharia. Reciclar também porque eu não quero perder essa vida máxima. Eu vou pegar a vida máxima. Vou de velocidade de ataque aqui. Essa isca eu posso pegar ela, dar um re-roll. Combinar duas armas médicas pra pegar essa daqui. A insanidade eu vou deixar passar. Mais um re-rollzinho. O trevo... Também vou deixar passar, vamos dar um re-roll. Pra mais uma cópia do alienígena gentil. E vamos lá. Bom, o alienígena gentil ali é um upgrade bem interessante. Porque aumentar a quantidade de inimigo aqui basicamente não faz nada de negativo na minha build. Porque não vai aumentar a quantidade de chefes que spawnam, tá? Pelo menos, não há menos que eu aumente uma quantidade muito absurda de inimigo. Então, tamo aí. Eu teria que, sei lá, perto de dobrar a quantidade de inimigo pra de fato fazer alguma diferença aqui na taxa de spawn dos chefes. Bom, inclusive era pra ter o inimigo do baúzinho aqui, né? Ele não apareceu. É, talvez não tenha sido a melhor ideia de eu ter pego aquela isca, não. Ganhei a regeneração de vida, mas o inimigo do baúzinho não achei, não. Bom, como veio de graça, aí sim eu vou pegar a sacola. Triângulo do Poder eu vou reciclar. Por mais que ele seja interessante, ele me trava de pegar alguns outros upgrades. Isso aqui eu vou reciclar também. Vou de chance crítica dessa vez. Pegar o alienígena gentil. Vou dar um reroll. Tornado de sangue é muito bom, caso eu tome muito dano. Dar um rerollzinho. Mais um. Trava mais uma cópia da arma médica. E vamos fazer a wave 9, né? Bom, beleza. É, agora tá bem mais tranquilo essa combinação de chefes aqui, tá? É, dependendo da combinação de chefes. O chefe que você pega nesse ponto do jogo pode ficar bem complicado. Aqui eu tenho uma quantidade bem decente de vida máxima, então não tô tão preocupado assim, tá? Mas definitivamente eu poderia melhorar um pouquinho mais na quantidade de armadura que eu tenho. E um pouquinho mais na quantidade de dano ranged que eu tenho. Mas eu não acho que vai fazer tanta diferença assim. Pelo menos não a curto prazo, né? Consegui derrotar o inimigo do balzinho bem rapidamente, inclusive. Reduzir a quantidade de inimigo e me dando coleta vale a pena. Mais um pouquinho de sorte vindo de graça. Perder um pouco de sorte pela regeneração de vida, não faz mal. Aqui eu vou pegar mais um pouquinho de roubo de vida. Pegar o upgrade da arma. Dar um reroll. A medalha não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas como ela me dá armadura, eu acho que vale a pena eu pegar ela no comecinho aqui. Pegar uma arma médica, dar o reroll. Mais uma cópia da arma médica. Travar o pente de munição e o café. E vamos lá, né? Bom, considerando que até agora eu tinha zero pontos de armadura, até que eu tava sobrevivendo bastante tempo, né? E vamos lá. Bom, esse chefe aqui do crocodilo, ele é bem complicadinho de lidar, tá? Porque ele é um chefe que ele é muito agressivo e depois ele começa a travar a quantidade de área que você tem pra se movimentar. Porque ele também fica criando uma áreazinha pra te travar, o que é bem chato. Especialmente quando você tá enfrentando outros chefes, né? Mas tudo bem, vamos lá. Na medida do possível, eu vou tentar maximizar a minha sobrevivência e tentar manter uma quantidade de dano alta o suficiente pra fazer as wales, tá? Beleza? Bom, a jaqueta do alinhador vindo de graça eu vou pegar, o jardim com certeza. E aqui eu vou optar pela armadura, porque eu tô realmente sem armadura nenhuma. Vou pegar o café e o pente de munição. Começando do zero seria bem interessante, mas eu acho que eu não vou fazer isso porque é bem roubado se eu conseguir fazer funcionar. O estandarte ele é útil, assim como essa pedra daqui. Vou combinar duas pistolas pra pegar essa. E, bom... Aqui é uma decisão bem complicadinha, né? Mas eu acho que não vale a pena eu travar nenhum dos itens, não. E vamos lá. O estandarte ele não vale a pena, porque ele me dá só 10% de velocidade de ataque. Considerando que o personagem aqui tem uma redução de 20%, então na verdade vão ser só 8% de velocidade de ataque que eu vou de fato receber, acaba não valendo tanto a pena assim pra mim pegar esse upgrade. Mas, vamos aí. Beleza, vou tentar me curar porque eu já tô tomando bastante dano. Inclusive, eu definitivamente tô precisando de uns upgrade de dano na minha build. Eu não tô numa situação muito confortável que não, tá? Eu consigo me curar bem rapidamente, mas no quesito de dano a minha build tá devendo muito. Principalmente quando tem esses chefes que começam a spawnar inimigos, né? Porque isso aí acaba atrapalhando um pouquinho, já que a arma médica não tem percuração por padrão. Então, isso acaba afetando bastante o desempenho da arma. Mas, tudo bem. Eu vou tentar maximizar a quantidade de dano o máximo que os upgrades me permitirem, né? Porque isso aqui também vai depender um pouquinho da minha sorte de encontrar os upgrades corretos também, né? E vamos lá. Bom, essa wave me deu bastante baú, uma cópia de fertilizante, placa de metal eu vou pegar pela armadura porque não é ruim. Reciclar cobra, reciclar você, pegar essa chance crítica, vai, mais chance crítica. Aqui eu vou dar um rerollzinho, vou pegar a porcentagem de dano que eu já tô precisando. Ferramenta improvisada pode ser útil, dar um reroll, pegar o upgrade da minha arma, mais um reroll, mais um upgrade, rerollzinho, de novo, alma da batata. É interessante pela vida máxima, só que é bem caro, né? Mas, tudo bem, vamos lá. Eu vou perder alcance pra pegar esse dano também e vamos pra próxima wave. Bom, devo ter dado uma boa melhorada aqui no meu dano a partir de agora. Tá, aqui eu vou enfrentar dois snipers com uma mosca. Vai ser bem chatinho esquivar dos ataques, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra evitar o máximo de dano que eu conseguir. Por mais que eu tenha melhorado a quantidade de armadura que eu tenho à minha disposição, né? Ainda assim, não é muito bom ficar tomando hit de graça. Principalmente porque esses chefes vão causar uma quantidade de dano bem relevante. Beleza? Bom, é isso daí. Esses chefes aqui realmente são bem chatinhos de enfrentar, tá? Por conta dessa graxa que eles colocam aí. Dá uma boa complicada, mas tudo bem. Bom, agora só tá faltando esse sniper daqui e a gente vence todos os chefes. Já estamos na wave 12, então já estamos mais da metade aqui da run. Falta bem pouco pra mim vencer, na verdade, desde que eu mantenha uma quantidade boa de upgrades, né? Bom, isso aqui eu vou reciclar porque eu não quero perder chance crítica. Aqui eu vou perder a regeneração pra melhorar um pouquinho o meu roubo de vida. Vou perder a velocidade pela armadura com certeza. Nesse caso eu vou pegar o dano ranged, pegar uma da batata, dar um reroll. Eu vou pegar os dentes de ouros, vou pegar a arma médica e o altar. Ele é bem arriscado, mas ao mesmo tempo ele também é bem interessante. Mas eu acho que eu vou dar o reroll porque é realmente bem complicadinho, tá? Por mais que 10% de roubo de vida possa fazer uma diferença bem grande pra minha build, como eu já estou utilizando a arma médica, né? Essa diferença não vai ser tão grande assim porque eu realmente tenho uma boa chance de ativar o roubo de vida. Então eu tô bem tranquilo. E começar com 40% da vida às vezes pode ser um pouco complicado dependendo da quantidade de chefes que eu vou acabar enfrentando, né? Porque tem algumas combinações de chefes que você pode tomar uma quantidade de dano muito alta, muito rapidamente e às vezes começando com a vida abaixo da metade pode ser um pouco complicado. Bom, aqui inclusive eu tomei uma quantidade de dano bem elevada aqui pro chefe, né? Mas vamos lá. Esses chefes desses maguinhos aqui são bem complicados de se lidar porque eles spawnam muitos projetos, mas tudo bem. Dano elemental e dano ranged eu vou pegar. Isso aqui eu vou reciclar porque eu não quero ficar lento. Reciclar você. O suporte aqui no dano, alcance de coleta com coleta. Isso aqui eu vou pegar velocidade pra sair do negativo, tá? Vou pegar o cupom. Esse dano elemental até que pode ser um pouco útil, mas eu vou preferir não pegar, então vamos dar o reroll. Vou pegar o pente de munição, mais um reroll. Perder um pouquinho de regeneração por mais um pouco de dano. Peguei essa porcentagem de dano aqui, dar o reroll. Abóbora até que seria interessante, mas eu não tenho de fato perfuração, né? Então vou pegar o upgrade da minha arma. E eu vou pegar aqui a chance crítica, tá? Minha chance crítica tá boa e vamos aí pra wave 14. Bom, isso aqui parece ser uma combinação mais tranquila, né? De chefe pra enfrentar. Temos aqui um rhino, um butt e um sniper. Então, são uns chefes bem mais fáceis de se esquivar dos padrões deles, né? Então não deve ser tão complicado. Uma coisa também é que esse modo de jogo depende bastante da sorte, porque... Dependendo da combinação de chefe que você vai encontrar, se a sua build não estiver muito bem fechadinha e muito bem feita... Você provavelmente vai acabar perdendo, porque pode ser bem complicado conseguir se manter vivo ou esquivando dos ataques. Porque tem alguns chefes que tem um padrão que por sozinho ele já é bem complicado, né? Agora, quando você tem que lidar com mais cópias do chefe, então... É bem complicado. Bom... Isso daqui é interessante, mas eu vou optar por reciclar. Munição pesada definitivamente eu vou pegar. Ah, isso que eu também vou pegar porque é mais dano. Mais dano aqui. Pegar o café. Dar um reroll. Pegar mais uma cópia da placa de metal pra ser um pouco mais tanque. Dar um rerollzinho. E... Combinar duas armas médicas pra pegar essa relíquia do rinoceronte. Eu vou pegar, por mais que isso vai me deixar bem ruim de velocidade, tá? Dar um rerollzinho e... Eu acho que é isso daí, né? Eu vou travar essa pedra aqui pra ganhar o roubo de vida. E vamos lá. É... O começo da wave eu vou ficar bem devagar, mas à medida que eu vou tomando dano... É... Eu vou melhorando bastante a minha velocidade de movimento. Então vai dar uma boa facilidade pra mim. Ahn... Bom... Aqui, em relação ao meu dano... Eu tô tentando aumentar ele o máximo que eu conseguir, tá? É... Não tá havendo upgrades tão bons assim. É... Apesar de que veio ali uma cópia da munição pesada com... Excelente upgrade pra mim. Mas definitivamente... Poderia ter uns upgrades um pouquinho mais interessantes, né? Principalmente quando você tá falando de dano ranged sozinho, né? Ainda deu tempo de derrotar o inimigo do baúzinho bem no final. Ahn... Isso aqui eu vou reciclar. Isso aqui eu vou pegar porque é armadura. Isso aqui eu vou reciclar. Alienígena gentil eu vou pegar. Ahn... Eu vou continuar dando reroll. Upgradezinho aqui na minha arma médica. Travar esse outro upgrade. E vamos lá pra próxima wave. Wave 16. Bom... Esse chefe do mago... Vai dar uma complicada aqui pra mim. Por conta do meu alcance... Bem fraco, tá? Que eu tenho nessa build. Ahn... Bom... Eu vou tentar focar os chefes que dão um pouquinho menos de trabalho pra esquivar os ataques. Primeiro. Porque por mais que eles sejam mais fáceis de esquivar os ataques, eles também são mais fáceis de eu correr atrás pra derrotar. E eles vão liberando mais área, né? E limitando um pouquinho o efeito dos outros bosses. Beleza? Consegui derrotar aqui mais um maguinho. Agora só tá faltando sniper basicamente. E... É isso daí. Bom... É... O meu dano agora tá começando a se mostrar bem efetivo, né? Ahn... Por mais que seja tentadora essa velocidade, eu vou reciclar. Isso aqui com certeza eu vou pegar. Meu alcance ele é bem negativado por padrão. E minha modificação de alcance reduz muito, então tô bem tranquilo. Isso daqui eu vou pegar pela velocidade, tá? Reciclar o drone. Vou pegar a vida máxima aqui. Upgrade da minha arma médica. Vou me dar mais duas delas pra pegar isso. É um re-roll. Mais um upgrade da arma médica. Perder velocidade pra ganhar chance crítica e roubo de vida. É um re-rollzinho. Vou pegar o café e o trigo. A isca eu não vou pegar dessa vez, tá? Porque não parece que ela funciona bem. Então vamos dar o re-roll. E... Bom... Eu vou reciclar essa arma médica pra pegar essa daqui. E vamos fazer a wave 17, né? Beleza? A combinação de chefe aqui parece ser um pouquinho mais tranquila pra mim, né? É... Pra mim ficar muito bem aqui, eu precisaria encontrar algum item que vai me causar dano por segundo. Pra me ativar com mais facilidade aqui os itens que eu tenho. Mas, no geral, a minha build tá bem forte já nesse ponto do jogo. Não tenho muito o que reclamar dela, não. Beleza? Claro que um pouquinho de perfuração pra minha arma seria interessante. Mas não necessariamente vai fazer a minha build ficar muito mais forte. Isso aqui eu vou reciclar porque eu não quero perder dano ranged. Isso aqui eu vou reciclar porque eu não quero perder armadura. Mas isso aqui eu vou pegar pela armadura. Reciclar o trator porque coleta já não faz tanta diferença. Vou pegar um pouquinho de velocidade aqui. Perder alcance pelo dano. O alcance nessa build aqui realmente é quase que inútil. Dar o reroll. Munição encantada. Com certeza eu vou pegar esse aumento de mais o meu dano. Pegar o upgrade aqui da minha pistola. Dar o reroll. Mais um reroll. Mais um. Pegar a lente. E eu vou pegar o suporte da comunidade pra pegar a velocidade de ataque. Eu vou traver esse tardígrudo daqui que eu acho que vai ser bem interessante. E vamos aí pra próxima wave. Bom. Agora que o dano elemental vai ser aplicado nas minhas armas. Vai fazer uma boa diferença aqui na quantidade de dano que eu vou conseguir causar. Inclusive eu já estou derrotando os chefes bem mais rapidamente. Tá bem mais fácil de eu focar eles. E é isso daí. Beleza. Mais um chefe derrotado. Sem muitos problemas. Meu dano está realmente alto. Principalmente porque eu tenho uma chance crítica muito boa né. Então. É isso daí. Mais uma wavezinha feita. Isso aqui eu vou reciclar. Reciclar você também. Torreta médica eu vou pegar. Mais um pouquinho de dano. Isso aqui eu vou pegar o roubo de vida. Bom aqui definitivamente eu tenho uma escolha um pouquinho complicada de fazer. Eu acho que eu já tenho chance crítica boa o suficiente. Então eu vou de dano elemental tá. Ahn. Bom. Vou pegar aqui o último upgrade da minha arma médica. Vou pegar o tardígrado. Dar um reroll. Eu vou pegar pele de pedra porque vai me dar uma quantidade muito alta de vida máxima. Mais uma cópia do tardígrado. Mais um rerollzinho. Eu vou travar a modificação de dano aumentada em 10%. Obviamente. Porque é muito bom esse erro né. Beleza. Tô começando a tomar um pouquinho de dano já pros chefes novamente. Porque. Bom. Eu infelizmente dei de cara com dois crocodilos né. Que é bem complicadinho. Principalmente com a minha velocidade negativada do jeito que tá. Mas não tem muito que eu possa fazer né. Pelo menos eu tenho uma quantidade de vida máxima de armadura autossuficiente. Pra mim simplesmente tancar esse dano sem muitos problemas. Beleza. E é isso daí. Ahn. Bom. Isso aqui eu vou pegar. Porque é mais dano de graça. Isso aqui eu vou reciclar. Reciclar você também. Reciclar você. Vou pegar o dano ranged. Modificação de dano aumentada em 10%. Foi ele perigoso. Dar o reroll de graça dele. Vou pegar a boca quebrada. Mais um reroll. O eu não sou um rato eu vou pegar. Porque eu acho que ele vale a pena. Por mais que remova a chance crítica. Mais um reroll. Coração radioativo ele é bem interessante. Mas como já tá na wave final eu vou optar por não pegar. Mas eu vou pegar uma cópia da lente. Eu vou pegar o bebê elefante. Dar um reroll. E é isso daí. Vamos pra wave 20. Tentar enfrentar aqui o chefe final. Eu não vou fazer waves infinitas. Porque eu realmente não acho que vale muito a pena. Na minha opinião. Porque eu provavelmente não vou chegar muito longe. Com essa buildzinha aqui. Porque eu tô relativamente fraco né. E eu também tô um pouquinho sem tempo esses dias né. Eu tenho que adiantar alguns vídeos. Então dá uma complicada. E acabei de perceber que a boss fight contra esse ovni. Na verdade ela é bem mais interessante. Do que ela parece ser né. Porque da outra vez. Eu basicamente derrubei ele uma vez. E basicamente deletei a vida dele como se não fosse nada. E dessa vez aqui. Ele tá dando um pouquinho mais de trabalho. Porque o meu dano definitivamente não é tão alto assim né. Beleza. Tentar causar o máximo de dano que eu conseguir. Mas pelo jeito vai ter um round 3. Vou ter que enfrentar mais dois chefes aqui. É bem interessante né. Isso aqui na verdade dá até um desafio um pouquinho maior. Pra essa última wave aqui né. Inclusive é bem interessante porque eu tô ficando mais forte. Porque os chefes dos inimigos comuns acabam me dando um pouquinho de dano. E esse dano vai acabar aumentando a porcentagem de dano. Junto também com a quantidade de velocidade de movimento que eu acabo tendo né. Bom. Beleza. Agora pela primeira vez eu vou de fato ver o moveset desse chefe aqui né. Não parece ser tão complicado assim. Mas ele é bem chatinho né. Inclusive os minions que eles spawnam são bem fortes né. Estão tancando bastante hit. Isso dá pra ver o quão forte aquela build do Jack que eu tava fazendo tinha ficado né. Essa aqui eu já tô dando bem mais trabalho pra conseguir derrotar esse chefe final aqui. Mas é isso daí. Consegui derrotar ele e finalizei aqui a wave 20. E consegui a conquista de derrotar o jogo utilizando o personagem do Caim. E eu consegui o item aqui da sacola de bombas né. Que ela vai spawnar uma bomba próximo do jogador a cada 11 segundos né. Esse tempo provavelmente deve variar porque eu tenho aqui a ferramenta improvisada né. E ele vai causar 22 de dano. No caso é 300% do dano de engenharia né. O que é bem interessante né. O dano base não dá pra saber porque parece que ele tá sendo afetado por alguma coisa. Mas tudo bem. Deu pra pegar a conquistazinha. Deu pra vencer o jogo. Essa build aqui tava bem mais equilibrada do que a última que eu fiz né. E bom. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até. Até mais.